Boas pessoal, hoje aqui é o Zé, está aqui a mostrar-vos aqui um tutorial de como vocês podem mudar o color do vosso portátil, seja da família da MSI GP60, ou seja, pode ser um GP qualquer coisa, neste momento é um 2QF, MSI GP60 2QF, mas podem ser outro da família GP60, tudo o que vocês agora tem que fazer é desligar o vosso portátil, tirar a bateria aqui de trás, que eu já tirei aqui antes, e tirar estes parafusos, tirar este parafusito aqui, este parafuso aqui, este aqui da garantia, se quiserem ver mais ou menos a referência é mais ou menos aqui, senão vocês não têm com a chave, nem até sentem em um buraco e furem, ou mesmo tirem outro conta se vocês quiserem, ou menos esta é a melhor forma de aplicar, tem aqui outro parafuso, ou seja, se não me engano são 5 parafusos, ou seja, 1, 2, 3, 4, ok, há 4 estão, mas pronto, tirei os 4 parafusos, este e este e este, e eu agora vou fazer um pequeno take, porque não gostaria que ia tirar em câmera, mas pronto, eu tiro estes 4 parafusos, guardem numa caixinha, tipo algum que eles não fujam e pronto, vamos passar até o próximo vídeo, tenteando os parafusos, ou semi-tirados, não importa se eles querem aqui soltos, eles já vão sair, puxam aqui esta pequena entrada, ou aqui, aqui também tem uma setinha, é o que dá mais jeito, vocês puxam, isto está fora, como vocês podem ver, com cuidado, se tiver algum parafuso ali para dentro da parte de plástico, e aqui temos aqui as entranhas do computador, pronto, agora, vocês querem trocar o cooler, pronto, a primeira coisa que eu recomendo fazer, primeiro ou secundária, tanto faz, é a ordem, mas, se conseguirem, tiverem jeito neste momento de fazer assim, é arrancarem, arrancar não, de um jeitinho, deixa eu ver, tirem este conector aqui, este é o conector do cooler, se vocês não conseguirem tirar, tiverem muita dificuldade, porque está ali muito apertado, ou muitos cabos aqui, não há problema, vamos tirar então estes parafusos, vamos tirar este, este aqui, e este aqui, são 3, são 3 parafusos, este, este e este, e tudo com a mesma chave, Philips, que vocês conseguem. By the way, esqueci-me de fazer agradecimentos, agradecimentos ao Mr. Cooler, que na stream da Twitch fez na doação para poder comprar um novo cooler, e fazer este vídeo para vocês, por isso, muitos agradecimentos ao Mr. Cooler, ele sabe quem é, por isso, anda bom. Pronto, também é uma das razões porque é que eu estou a trocar este cooler, porque este cooler estava a fazer muito barulho, o próprio, até quando a última vez que eu usei o meu compressor de ar, entrou sujidade para dentro do relento, e quando as vezes acontece é um bocado chato, mas eu tentei a limpar, já andei a fazer uma limpeza, melhorou muito a situação de barulho, já não faz tanto barulho, mas ainda faz, e uma coisa que vocês têm a notar é que mesmo com pouco uso, ou seja, com pouco tempo de uso, ou seja, isto é, vai sujidade de menos de um mês, então vocês já veem aqui um bocado de pó que apareceria, é um bocado chato, mas isto acontece com todos os portáteis, por isso é que eu também vou dar algo à parte, que eu recomendo a todos vocês que façam uma limpeza, mais ou menos, a meio do ano, ali com o compressor azeite de ar, tentem parar a vossa ventoinha, para ela não estar assim para girar, porque as vezes dizem que também faz mal, ou pode partir uma pá, e pronto, mas pronto, vou passar então para o próximo take, em que já tirei estes parafusos, e eventualmente já tirei o conector, pronto, com o conector tirado, bá dois, eu também já tinha reparado que, deixa-me só, agora um bocadinho, não toca, mas pronto, eu pus aqui os parafusos, aqui, eu tenho falta ali um, mas um deles está aqui, vocês podem ver, está aqui o parafuso, mas pronto, agora, vocês têm tirado este conector, olha, agora estão a ver, está solto, vocês, comecem a tentar puxar, para um dos lados, que é lá de sal, vai começar a sair, como vocês estão a ver, olha, já está solto, eu só saquei daqui, só saquei daqui, ele começou a levantar, depois é só sair, suavemente, sem força bruta, se começar a prender, é porque vocês têm algum parafuso que vocês esqueceram de tirar, e pronto, e pronto, e agora vamos então, agora tirar, a nossa, encomenda que vendei, vi lá, do ebay, e vamos montar, pronto, neste momento, vei aqui bem embalado, por acaso, nestes coisinhos de plástico, espero que não tenha fitacola, se tiver fitacola, não, não está, não veio com fitacola, com mais outro embrulho, novinho, em folha, por acaso, eu nem sequer, como vocês viram, não, eu só, eu só abri a caixa, a mesma parte dos autocuantos, e nem sequer tinha desembrulhado isto mesmo para vocês, para fazer isto no vídeo, impecável, novinho em folha, como vocês podem ver, é semelhante, não é igualzinho, mas faz exatamente a mesma coisa ao que interessa, ou seja, vocês agora alinham, ou pelo menos verificam, se os parafusos alinham, e verificam se isto encaixa como vocês querem, ou seja, neste caso, eu estou a ver que ele vai ter de encaixar ao contrário, Ora bem, parte 2, eu parei o vídeo, e percebi que a ventoinha que eu tinha mandado vir da China, eles, por acaso, foram mais manhosos, o que aconteceu, a ventoinha era igual, o tamanho da ventoinha era perfeito, este aqui encaixava direito, o único problema era, esta parte aqui, que é esta vinha da nova, era invertido, ou seja, estes encaixes parafusos estavam para dentro, os meus estavam para fora, não estavam mais para cima, como vocês estão aqui a ver, estão a ver esta superfície, e os meus, estes aqui, estes novos vinham assim para dentro, que não davam para encaixar no meu potátil, o que é que eu fiz? Muito simples, isto aqui assegura por estas coisas, estas pecinhas de metal, não sei como é que eles chamam-se, estes ganchos, qualquer coisa, o que é que eu fiz? Ando aqui com a navalha, podem pegar em qualquer coisa, aqui se seja mais ou menos fino, consigo depois entortar um bocadito, levantei estas pernas para cima, estão a ver, e eu troquei, e pus na nova, e agora está, como vocês estão a ver, está imbecável, agora é só para parafusar tudo de novo, pronto, fica aqui a dica, por acaso, uma das coisas que eu não reparei, na altura, mas também, opa, na altura, eu tentei encontrar uma solução meio barata, admito, mas, a ventoinha é original ao menos, já estive a testar a ventoinha, ela é original, por isso, se o rolamento era original tudo direitinho, opa, não me custou nada de estar a trocar, e por um bocadinho mais, assim, um bocadinho mais barato, só estou a trocar um bocado de chapa, do velho para o novo, e antes de pôr, limpar um bocadinho bem, por isso é que eu tenho, não sei se vocês repararam, tenho aqui algumas cotonetes, uau, aqui eu pôr um bocado de tal quanto, mas tenho aqui algumas cotonetes mesmo para limpar, do velho para depois passar para o novo, e agora é só parafusar tudo de novo, fazer todo o processo inverso, ou seja, pegar nestes três parafusos, pôr aqui, pôr a tampa, pôr a tampa por aqui, e pronto, temos aqui um portátil impecável, eu já vos mostro mais ou menos como é que isto fica, pois não... Ah, muito importante, também pôr aqui o conector, parafusei agora, neste momento vocês já estão aqui a ver, está aqui toda parafusadinho, pode cortar um bocado a entrar, porque pode estar eventualmente um bocadinho desalinhado, mas, como vocês estão a ver, está impecável, nem sequer parece que foi trocado, da ventoinha velha para a nova, este bocado de chapa, olha, vou guardá-lo, basicamente, se eu preciso de outro portátil, eventualmente, fica aqui já um suplente, pronto, agora, é basicamente tirar tudo que vocês tenham aqui em cima do portátil, pôr a tampa, reparar se fosse parafuso que tenham aqui, exato, está aqui, está, se não havia-se assim alguma luz, mas não, está aqui ainda, pôr assim, mais ou menos assim, tapal, tentar ver se os encaixes estão mais ou menos direitos, se não tiver mais ou menos bem, fazer assim, ele encaixa assim, pronto, lá já está, agora já ouvi um clique, aquele clique satisfatório, que mais ou menos está tudo em ordem, pronto, agora é só pôr os parafusos todos no sítio, não esquecer do parafuso da bateria, ou seja, cá nestes 3 parafusos, começo até por usar mais ou menos um buraco, que depois é só facilmente aqui parafusá-los, aqui, e outro aqui, pronto, mais ou menos assim, agora para a nossa chavezinha, eu até acho que consigo até fazer com uma mão agora, porque eu estava a fazer tudo por técnico, mais ou menos para não estar aqui a fazer assim muitos desequilíbrios e coisas assim esquisitas, outra coisa que também recomendo, pronto, não digam lá já o aperto final, ou seja, comecei a usar mais ou menos até prender um bocadinho, depois é que comecei a dar o aperto final, depois em cada canto, mesmo quando já todos já estão mais ou menos apertados, mais ou menos, então no aperto final, pronto, aqui o parafuso da garantia, é o que eu digo, este portátil também já está quase a fazer 3 anos, se não me engano, e pronto, a garantia já não é existente, por isso, ok, agora eventualmente aqui o aperto final, ok, não forçar, em cima tudo não forcem, é só um jeitinho, ok, agora é só verificar se está tudo mais ou menos engano, está firme, está firme como é, se bateria no sítio, e só, se vocês tivessem medo que eventualmente o seu conector não funcionasse, ou a vossa ventunha não funcionasse, se vocês queriam mesmo verificar se a ventunha funcionava, mesmo com ele aberto, meteu uma bateria, meteu uma corrente, e como vocês ouvem, olha aqui, aqui está a ventunha, não sei se vocês ouvem o ruído da ventunha, mas ela funciona, eu é que estou aqui agora o portátil pronto, mas está a funcionar, está impecável, não faz ruídos, impecável. O que é que fazer a velha ventunha, se quiserem guarda, eu vou deixar nesta, dá sempre jeito, pelo menos, esta ventunha como eu disse ainda rodava, mas estava a fazer ruídos, uma coisa que eventualmente vou fazer, sem dúvida, é limpá-la, limpá-la muito bem, e guardá-la, porque nunca se sabe, imagina que esta aqui outra vez voltava a variar, esta avaria também, agora tem uma cabeça precedente, e tudo pronto a rodar. Pronto, é isto pessoal, está aqui o vídeo pronto, já aqui podemos dizer que compus o color do portátil, e caso vocês tenham um portátil semelhante, já sabem também o que é que resolver, tanto vocês tenham, por exemplo, este caso, ou o inverso também, imagina que o portátil era deste estilo, e vinha com o modo meu que era plano, pronto, vocês já sabem como é que trocar, é muito fácil, vocês só precisam ter algo assim, mais ou menos, fino de meter pelas calhas, que elas normalmente estão fechadas, não sei como é que se chamam estas calhas, pronto, se alguém souber o nome disto, destas pecinhas, que vocês passam a interpretar um bocadinho o metal e ela se sai fora, metam nos comentários, mas pronto, é isto, de resto, está tudo. Pronto, estamos agora aqui outra vez com o portátil, neste momento está até a ventoinha corretamente, foca, foca please, eu sei que ele foca aqui, eu sei que ele está com um bocado de pó, devia estar a limpá-lo, sim. Mas, eu reparei que a ventoinha ainda é mais rápida que a original, a original normalmente, raramente chegava-me tipo a 5 mil certinhos, esta aqui, além de ultrapassar os 5 mil, descobri que ela é de 6 mil, que é muito bom. Ou seja, eventuais, overclock, ou algo assim do género, é benéfico, acaba por refrescar muito mais facilmente o portátil. Agora, a câmara do portátil está a ficar muito mal, mas, se vocês, por favor, por favor, câmara, foca um bocadinho, foca os meus 5 mil e tal. Pronto, isto aqui, é quando está em algum stress, está tipo a 75%, mas se eu fizer full stress, atinge os 6 mil certinhos, às vezes derecha um bocado, mas, atinge os 6 mil, por isso, é muito bom. E está em bateria ainda, por isso, é capaz de cá encarga-te de dar mais, por isso, estou demasiado satisfeito, estou mesmo muito satisfeito com a alteração que foi feita aqui, a alteração do cooler. Pronto, o velhinho, olha, fica aqui guardado, fica até guardado dentro da caixa, ou algo que eu guardo depois, eu tenho um local onde eu guardo o material elétrico, por isso. Vai ficar bem guardado, pelo menos, isso eu garanto que isso dá sempre jeito de ter um material de substituição, se pode alguma coisa assim de esquisito acontecer. Pode até esta ventoinha, assim do nada, deixar de funcionar. Por causa, também, estou a me impressionar, é que o... pronto, a pessoa está na sua temperatura normal de idle, mas a gráfica até está bem fresquinha, 37 graus. Por isso, está muito bom, pronto, é isso gente, até ao próximo vídeo.